Fala Fogão, fim da quarta rodada do Campeonato Carioca para o Botafogo Empate 1x1 no Clássico contra o Vasco em São Januário Uma partida que sinceramente o Botafogo só não saiu vitorioso Porque faltou caprichar naquela bola final Seja na finalização ou seja no último passe Faltou a gente tomar decisões mais assertivas Para fazer 2x0, 3x0 de repente Porque teve oportunidade para isso E com isso matar o jogo, matar o Clássico Conquistar 3 pontos, vencer o primeiro Clássico da temporada E terminar a rodada dentro do G4 da competição Infelizmente isso não aconteceu Conquistamos apenas 1 ponto Fomos castigados no fim do jogo Justamente num lance em que o Marcelo Benvenuto Tentou cavar uma falta nada a ver Deixou a bola sair pela linha de fundo E aí na cobrança de escanteio Praticamente num replay de um lance muito perigoso Que já tinha acontecido na primeira etapa Um desvio no primeiro pau desse escanteio sendo cobrado ali A gente acabou sofrendo o gol do empate Então para a torcida botafoguense Para o Botafogo em si Fica aquele gosto de derrota Um empate com gosto de derrota Já para o Vasco não Um empate com gosto de vitória Afinal de contas tomaram um calor danado aí na segunda etapa Dada a configuração do segundo tempo A vitória era muito mais provável para o Botafogo Do que para o Vasco Enfim A gente tem aqui que tentar entender o que aconteceu nessa partida Para que o Botafogo possa corrigir E não repetir os erros Que acabou cometendo no Clássico desse domingo Em relação à primeira etapa A gente viu um Botafogo muito mexido E talvez por isso Pelas modificações principalmente no meio de campo Com a entrada do Frizo, do Hickson e do Zé Welleson A gente viu um Botafogo que ofensivamente foi praticamente nulo durante toda a primeira etapa Na verdade, o goleiro do Vasco não fez uma defesa sequer A gente conseguiu abrir o placar, é verdade Teve um pouco de sorte envolvido nessa jogada Mas também teve um único lance talvez do primeiro tempo inteiro Por parte do Botafogo Em que a gente colocou seis jogadores perto da grande área adversária Ou seja, o fato do Botafogo ter subido as suas peças Foi determinante para a gente fazer esse gol Afinal de contas, teve aquela primeira trama Que gerou a finalização do Jonathan Foi desviada a finalização Pegamos o rebote justamente por estarmos no campo de ataque E com isso a gente conseguiu chegar ao gol que abriu o placar Então o fato do Botafogo ter subido as suas peças Foi o grande x da questão no lance do primeiro gol O Zeca teve aquela infelicidade Para a nossa sorte De desviar a bola para dentro do gol Mas fica aqui o destaque em relação a essa presença de ataque do Botafogo No lance que originou o primeiro gol desse Clássico Já em relação ao resto do primeiro tempo Foi realmente muito ruim Na verdade, o time que conseguiu ameaçar o gol do adversário foi o Vasco Douglas Borges fez duas grandes defesas na primeira etapa Uma no escanteio que foi desviado na primeira trave Gerou um grande lance de perigo para o Vasco Douglas Borges fez grande defesa E outra numa finalização de fora da área Que a bola que ficou ali perto do Douglas Borges Subiu um pouco mais do que ele estava esperando Mas ainda assim ele conseguiu fazer a defesa Então foram dois grandes lances para o Vasco na primeira etapa E nenhum para o Botafogo Embora a gente tenha saído com um a zero no primeiro tempo A gente tem que analisar friamente como é que foi a primeira etapa Realmente muito ruim Defensivamente, dois pontos chamaram a minha atenção no time do Botafogo Primeiro, a gente estava fazendo uma recomposição até acelerada Mas dando muito espaço para o adversário Ou seja, as peças recuavam Mas não apertavam a marcação E com isso o time do Vasco tinha espaço para poder criar A gente não tinha visto isso acontecer nas partidas anteriores Não é algo que pode ficar sendo repetido pelo Botafogo A gente realmente tem que fazer a recomposição rápida Mas não dar espaço Morder na marcação Diminuir completamente os espaços entre as linhas E não deixar o adversário tentar entrar na área do Botafogo Então isso precisa ser corrigido Tudo bem, essas mexidas no meio de campo Podem ter total interferência em relação a isso Foram três alterações no meio de campo Um setor fundamental para qualquer equipe no futebol E justamente por isso o Botafogo pode ter sentido um pouco A questão do entrosamento ali na movimentação defensiva Isso realmente pode explicar O porquê o Botafogo fazia a recomposição Mas não marcava efetivamente É isso que eu quero dizer Recompor é uma coisa Marcar é outra E na primeira etapa a gente não viu de fato O Botafogo marcar, morder a equipe do Vasco Justamente para não dar esse espaço O Vasco obviamente não conseguia criar tanto assim Porque também tem dificuldade na fase ofensiva Mas quando a gente pegar um adversário de repente mais qualificado Esses espaços podem ser fatais Então é algo que o Marcelo Chamusca precisa corrigir Recompor e marcar E isso é o que o Botafogo precisa fazer sempre Um outro ponto que chamou minha atenção É mais uma vez o Botafogo vacilar numa jogada de bola aérea O escanteio cobrado na primeira trave Ele é facilmente anulado Se você posicionar direito os seus jogadores ali Só que o Botafogo deixou o jogador do Vasco ficar à frente da marcação E quando isso acontece Naturalmente o jogador do Vasco pode dar essa casquinha E a gente não aprendeu a lição No segundo tempo a mesma coisa Ali você não pode deixar o jogador adversário tomar a frente A gente tem que ter um cara ali protegendo a primeira trave Justamente para não deixar esse desvio acontecer Porque quando esse desvio acontece pode ser fatal No primeiro tempo não foi Na segunda etapa infelizmente acabou saindo o gol do adversário Então a primeira etapa do Botafogo deixou a desejar Na verdade a primeira etapa de um modo geral Tirando esses dois lances mais perigosos do Vasco Foi bem ruim Bem abaixo acho que você concorda comigo Já no segundo tempo o Botafogo voltou mais ligado na partida Tanto é que a gente chegou na meta adversária Em várias oportunidades Só que aí entrou essa questão da tomada de decisão Algo que a gente já tinha reclamado no Botafogo Na temporada passada Para a gente encaixar naquela sequência de empates E ficava lamentando que o Botafogo não vencia as suas partidas Justamente porque a tomada de decisão final Estava sendo equivocada E nessa partida, nesse clássico contra o Vasco Infelizmente isso voltou a acontecer Tá certo que é um outro grupo de trabalho Uma outra comissão técnica Um cenário completamente diferente Mas a gente tem que bater nessa tecla aqui De que o Botafogo em si não pode ficar errando a tomada de decisão Essa é uma questão fundamental Vamos ter muitos jogos importantes ao longo dessa temporada E quando você toma decisões mais assertivas Quando você minimiza o erro A cada decisão que você toma Você se aproxima da vitória Então esse é um ponto que tem que ser trabalhado A gente empatou contra o Vasco Ok, o primeiro clássico da temporada Mas esse é um aspecto que o Chamusca tem que trabalhar Da mesma maneira Ele tem que trabalhar a bola parada do Botafogo Eu não sei se você reparou Mas o Matheus Frizo quando cobra a bola parada Uma falta ali perto da área Ele costuma bater sempre da mesma maneira na bola Ele é um cara que sabe bater na bola Então a gente tem que tirar proveito dessa situação Se você pegar os outros jogos Que o Frizo cobrou uma falta ali Perto do bico da grande área A bola sempre é cruzada da mesma maneira É um ponto muito interessante Porque é uma virtude do jogador Há muito tempo A gente não tinha no time do Botafogo Um cara que sabia bater bem na bola de verdade O Frizo tem essa capacidade Então a gente tem que trabalhar a questão da bola parada A bola parada a gente sabe Decide muitas partidas E isso tem que ser uma arma do Botafogo Ao longo dessa temporada Enfim Ficamos no empate com o Vasco Um a um nesse clássico Primeiro clássico da temporada Tem pontos positivos Pontos negativos Precisamos manter a calma Para o trabalho evoluir Quarta-feira tem um clássico muito importante A gente precisa realmente corrigir os aspectos Que nesse clássico ficaram muito evidentes Não podemos repetir erros Que cometemos contra o Vasco A gente sabe que o time do Flamengo É um time mais qualificado Não tem como negar isso É um time mais qualificado do que o Vasco Vai impor mais dificuldade ao time do Botafogo E justamente por isso Certos erros que foram cometidos nesse clássico Não podem voltar a acontecer E quando a gente tiver a chance De fazer o gol lá na frente Temos que ser eficientes Esse é um aspecto fundamental para ser trabalhado Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desse clássico? Qual é a sua opinião sobre esse jogo do Botafogo? A primeira etapa? A segunda etapa? Deixe seus comentários aqui embaixo A sua participação é sempre muito importante Deixe o seu like se você gostou desse vídeo E eu te peço, por gentileza Se você não for inscrito no canal Se inscreva Para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos Então eu aguardo vocês no próximo vídeo Vamos, vamos, vamos Botafogo O que é mais tradicional E seu like se você gostou do Botafogo 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 Tchau, tchau.